Olha aqui a arrumação do Logan agora Eu comprei uma rede nova pra mim, ó Aí o Logan quer tomar o Logan Cês sabem que ele já tem a rede dele, né galera? Ali, ó Só que eu comprei essa aqui Ele não quer deixar nenhum chegar perto Ó o jeito, ó Me dê, filho Tá vendo? Se deitou em cima Me dê, filho A redinha é minha do papai, Logan Me dê Vou pegar É minha Me dê Me dê a redinha É minha, me dê Bora ver a redinha Essa rede aqui Cabe cinco de tu, Logan Não dá pra tu não, mano Gosta de uma rede Gosta Me dê lugar a redinha, papai Já não É minha, filho Papai dormi Meu filho já tomou a minha cama Já comprei essa rede aqui Que a cama Ele já tomou de conta Não cabe mais nós dois, não Me dê, filho Me dê Papai vai armar E a redinha é Papai vai comprar uma pra tu Uma nova Tá bom? Dessa cor Tu gostou da cor? Isso é danado Viu, galera Ele vai destruir os punhos É a redinha, meu filho É Pra relevar Pra guardar Tá bom Não sai de cima Não Pra guardar Me dê, Logan Me dê, papai É isso aí, galerinha Era só mais essa Essa travessura do Logan Que eu queria mostrar pra vocês Aí, ó Aprontando aí Como sempre Até o próximo vídeo aí Eu vou tomar a dele Se ele vai destruir a rede todinha A dele ele não quer, né? Bora ali pra tua Aqui é a tua, cara Ó Cidente aí Aí é a tua Não quer nada Ele quer a nova Aqui que eu comprei Isso é mala Esse Logan É isso aí, galera Até o próximo vídeo Obrigado pela atenção aí Tchau